Quem sou eu? Esse é você, valeu A gente se envolver, valeu Deixar você entrar na minha vida Abondei meu coração e adirei Abostei nessa paixão e diguei Meu amor, esse amor que balança você Faz açúcar girar, faz o corpo beber É um curto circuito aqui dentro de mim Que esconde no peito quando eu tô aqui Meu amor, esse amor que balança você Faz açúcar girar, faz o corpo beber É um curto circuito aqui dentro de mim Que esconde no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu? Não sei quem sou, não deixou com você Me sinto artista de cinema Espeço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Pergunto em ti, é só você chegar Com essa vontade de me namorar Valeu Conhecer você, valeu A gente se envolver, valeu Deixar você entrar na minha vida Abondei meu coração e adirei Abostei nessa paixão e diguei Meu amor, esse amor que balança você Faz açúcar girar, faz o corpo beber É um curto circuito aqui dentro de mim Que esconde no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz açúcar girar, faz o corpo beber É um curto circuito aqui dentro de mim Que esconde no peito quando eu tô afim Meu amor, esse amor que balança você Faz açúcar girar, faz o corpo beber É um curto circuito aqui dentro de mim Que esconde no peito quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu?